Se você está tão assustado, você, baby, eu preciso ir para a cama. E simplesmente parece estar genial. Isto junta uma espécie de simulador de fazendeiro com um jogo de terror. Nós vamos começar a nossa nova vida numa fazenda abandonada, onde vamos ter que fazer tarefas, arranjar a fazenda, arranjar a nossa casa e ao mesmo tempo vivendo certas memórias do nosso passado, mas também parece que algo está escondido nas sombras da floresta. Se por acaso vieres a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like e não te esqueças que tu podes ir ver este jogo por ti mesmo na Steam. Sem mais demoras, vamos então começar aqui o novo jogo. Talvez porque nós estejamos a ser assombrados. Então eu saímos, vazio e exaustado. Então eu vi. Se sentiu como a única coisa que me deu a acontecer em anos. Tudo que eu queria era andar por esse caminho, lockar a porta, e deixar todo mundo atrás. Isso me custava tudo que eu tinha, mas eu precisava de solitude. Então eu comprei a farm. Eu coloquei a porta, e eu coloquei a clave, muito difícil que eu pudesse. Eu comecei a rir, com muita alegria. Quando foi a última vez que eu riria? Eu não conseguia acreditar que eu estava realmente fazendo isso. Eu estava finalmente pronto para esquecer tudo e ser esquecido. Você me fez uma promissão, Gerrit. Quando você era pequeno. Quando você era pequeno. Do você lembra? É provavelmente não o que você esperava, mas eu vou manter a promissão, Mom. Realmente existe o que é um nojo, homem. Temos aqui a nossa nota, o nosso diário. Algumas coisas importantes que nós devemos lembrar principalmente. Nós podemos cortar árvores e vender os troncos, o que não vai render muito dinheiro. Ovos de galinha e tomates valem muito mais. E o meu objetivo principal deve ser comprar o rifle, mas eu vou trabalhar na minha lista de afazeres e por alguns dias e economizar um dinheiro. Esse é o resto da minha vida agora, sozinho para sempre, da melhor forma possível. Entretanto, eu enviei uma carta depois de comprar esta casa. Ele é o único que tem o meu endereço. Quando será que ele chega? Eu não faço a mínima ideia de quem é que ele está a falar. A lista de afazeres é o que nos vai dar as nossas tarefas diárias de coisas que nós temos para fazer antes de ir dormir. Por exemplo, agora temos... Recolher o lixo do quarto e jogar no trailer, que vai ser o sítio onde nós vamos vender as nossas coisas, comprar um regador e regar seis pés de tomate. Primeiro vamos começar a desaver o livro do lixo, o que não é nada pouco. Esta casa está um nojo, um nojo completo. O homem devia ter vergonha na cara em dormir numa casa assim, sinceramente. A primeira coisa que devia isto ter feito era limpar esta porcaria toda. Esta é mais pesada do que parece. Ok, o quadro gosta de se mover. Ah, não me lembro isto estar aqui. A pintura. Fique de olho na pintura misteriosa do corredor. Ela mudará de maneira sutil e às vezes não tão sutil. Para indicar o seu estado psicológico e alterá-lo do perigo. Quanto mais horrível antes estiver a pintura, mais perigo nós corremos. Oh, tão bom saber. Uh, que felicidade. Vamos lá, levar o lixo então para o nosso trailer, porque assim nós podemos ganhar dinheiro com o lixo. Ok, vai dar jeito. Mano, está bonito aqui. É para cá, sim. Tenho uma alma por milho. Eu deveria ter feito isso anos atrás. Ok, isso não foi ruim. Talvez eu possa pegar esses tomateiros de água e depois vou ter feito. Também agora podemos agarrar aqui o nosso machado, se assim quisermos. E podemos partir, por exemplo, aqui esta árvore. E com sorte, se ela cair aqui em cima do trailer... Não, não vai cair, mas se ela cairse em cima do trailer, nós iríamos ganhar também as moedas que elas valem sem ter que lá colocar. Por agora, vamos aqui pegar nestas. Vamos então pegar duas madeiras, que é o máximo que nós podemos carregar. E mesmo assim, com duas madeiras ou dois troncos, nós não podemos correr. Mas se nós decidimos levar um tronco de cada vez, temos a vantagem de poder correr. Vamos agarrar estas pedras também e vamos vender tudo. Vai acumulando para nós comprarmos o regador e para fazer o objectivo final de comprar o nosso rifle. Ah, esta está no lado de fora. E aí eu não posso fazer muita coisa agora para ir no lado de fora. Quer dizer, poder até posso. O que nós podemos fazer é... Deixamos só aqui vender estas. Pegar então agora aqui no nosso machado e abrir aqui. Precisamos de um melhor machado, por isso estas por agora não lhes vai adiantar de nada. Então vamos comprar o regador. Temos que comprar as coisas neste livrinho. Comprar agora. E esperar que a tu matada nexa. Entretanto, nós temos ainda muito dia. Eu para já não vou para a cama. Vou assim. Cortar mais umas madeiras. Um dia abaixo, eternidade para ir. Infelizmente, os troncos não vai dar muito dinheiro. Cada um é 50 cêntimos. Dois dá um dólar. O que nós temos que fazer é, quando os tomates nascerem, é vendê-los e depois regar outra vez as nossas plantas para podermos vender mais. Porque é o que realmente nos vai dar mais dinheiro enquanto não tivermos ovos para venda. Vejam bem só aquele belo, belo pôr-do-sol. Isto quer dizer que para mim está quase na hora de ir para a cama. Vamos lá vender estes últimos dois troncos. Deixa cá ver. 11 dólares. Estamos num bom caminho. Gamers, por isso. Vamos para casa por agora. E vamos fechar aqui a porta. Porque nós não sabemos o que é que está lá fora. Parece que está perdendo algumas páginas. E onde é que nós temos que encontrar essas páginas? Mapa e bússola. Primeiro tu precisas de passar nas torres de observação para nós desbloquearmos estas áreas do mapa. Então por isso é que temos ali aquele simbolozinho da torre. Interessante. Eu estou a ouvir barulho de laneiro. Eu vou mas é para a cama que isto já está-me a fazer impressão. Já, vamos dormir. Até amanhã. Boa noite. Adeusinhos e um queijo a todos. Dia 2. O que é que temos no dia 2 para fazer neste belo dia? O que é que temos no dia 2 para fazer neste belo dia? O que é que temos no dia 2 para fazer neste belo dia? O que é que temos no dia 2 para fazer? O que é que temos no dia 2 para fazer? O que é que temos no dia 2 para fazer? O que é que terá? O que é que has pensado em vocês? vocês os dois ela abandonou tu abandonaste-a vamos continuar o trabalho agora vamos vender esta tomatada toda que nos rendeu 5 dólares e 40 agora vamos buscar outra vez o nosso regador e regar outra vez a nossa plantação que é para ver se amanhã temos novos tomates para o galinheiro nós temos que voltar aqui ao livro vamos aqui à agricultura e vamos querer comprar o livro de construções e também o galinheiro 12 dólares foi o que nós perdemos 12 dólares gamers credo é o que eu tenho pecuária nós podemos comprar frangos mas por agora o que nós queremos é construir o galinheiro como eu disse eu não quero deixar muito longe da casa porque acho que não vai valer a pena para já estar muito longe da casa eu vou construir o galinheiro assim aqui bem pertinho da casa e depois se eu quiser é só vir aqui dentro e ver se existe ovos para eu poder apanhar só que se calhar não devia ter construído tão perto deste lado que eu acho que não vou conseguir ok não há problema eu vou arranjar maneira vamos só fechar para as galinhas terem um bocado privacidade então que é que é lá isto e agora nós não temos mais nada para fazer na lista mas ainda é realmente muito cedo no dia vamos partir deste lado que é para ver se cai alguma em cima do trailer e assim eu não tenho que me chatear e estar a apanhar isto tudo madeira deixa lá ver dinheirinho e muito bem muito louco acho que só um tronco é que não ficou lá dentro exatamente porque estes podem estar de fora mas como podem ver eles não têm aquele brilho amarelo isso quer dizer que eu não posso agarrar quer dizer que tecnicamente está vendido eu diria que não está nada mal está aqui bastantes troncos e eu já juntei 24 dólares e agora que o sol está a pôr está na hora de voltar para a minha casa linda e fofinha ok porque é que ali parece uma porta dupla aberta porque é que aquilo parece ser sei lá é ou esta porta ou o armário de lá de cima eu não sei se isso é algum sinal para ir ao armário cá em cima sei lá a ver o que é que vamos esperar aqui opa nada de especial é só as minhas roupas a televisão não dá para fazer nada então vamos dormir o que é que vai acontecer aqui é que eu estou em perigo quer dizer que existe aqui alguma coisa eu tô a ficar tão Estou arrepiado Está ali uma das torres de VG Não vás! Volta! Eu estou a ficar arrepiado Estou a ficar arrepiado As noites solidárias podem destruir A noite na floresta pode ser particularmente perigosa Tu podes evitar a noite finalizando a sua lista de fazeres e indo para a cama bem cedo Tu também podes limpar da tua casa e cuidar da tua fazenda Quanto mais a tua fazenda crescer Mais protegida tu ficarás das assombrações perigosas Aquilo não parecia ser uma grande assombração Estou seu bebê Eu não vou para a cama Não! 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 Dorme! Com muito medo para dormir vai para a cama é melhor eu não estava nada à espera de ser atacado eu só ia apanhar os tomates onde é que ficou a tomatada toda ficou aqui no chão vamos lá apanhar o resto dos tomates para juntar dinheiro está ali um gato erra olá gatinho olá comida? temos? eu não reparei está ali está ali e com o que é que eu posso pôr? pronto toma lá milho é milho para ti gatinho vai lá papar vai que eu vou vender aqui a tomatada toda e sem me esquecer de regar elas comprar o machado melhor e explorar o interior do celeiro para que é que parece-me que está uma pessoa ali no celeiro? eu se calhar para ter ovos preciso de galinhas já agora quanto dinheiro é que eu tenho com isto tudo 29 dólares primeiro temos que arranjar o machado melhor é o que eu vou fazer vamos às ferramentas e comprar o machado nível 2 que custa 15 dólares eu ainda tenho 24 acho que estou pronto para avançar e estar no peito agora vamos ver o que está ali achas? isso é bom saber bem a galinha vai ficar eu queria pôr-la lá dentro mas não podendo a pôr lá dentro deixa-me pôr aqui ela ao mais perto possível e agora comprar mais uma galinha que é para podermos ter bastantes ovos ok está bom por agora agora equipar o machado nível 2 porque se nós queremos ir ali nós temos que abrir caminho e antes não podíamos porque o machado era demasiado fraco ok mas também quer dizer ao mesmo tempo que a nossa fortaleza não é? a nossa fazenda está muito mais fraquinha e já que eu estou deste lado deixa-me já agarrar estas coisas e mandá-las para o outro lado porque é para depois eu vender porque eu não quero destruir a fazenda toda o que parecia que estava ali pendurado já não está lá mas se isto é tudo nosso porque é que a cerca não vem até aqui? uau isso é incrível é? isso será perfeito para o cato talvez ou não sei se estou em perigo ou então é quando me aparece ali a cama ou ele está a dizer que eu já me posso ir para a cama ou se há perigo aqui ao pé qualquer uma delas não me interessa primeiro eu queria explorar um bocado depois eu não quero ser assombrado ainda lata de óleo latas de óleo esses itens rares não são usados apenas para comprar os melhores itens na loja de catálogo mas também são necessários para concluir o jogo fique de olho para encontrar essas latas enquanto exploras fixe temos uma lata de óleo essa linha é 자꾸 tenho que ir aflita e se não tiver isso é só me enganar não tem um tabu eu não vi nada é um lobo eu não vi nada munições uma placa dental? eu vi que uma fábrica antiga é que eu estou a ouvir o cão ou o lobo ou seja lá o que for mesmo aqui por baixo de mim oh crassas estão mesmo aqui os lobos credo 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 eu não tenho proteção nenhuma na casa oh crassas ele vai morder meu olho no cu oh não 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 porque é que tudo corre mal comigo oh credo 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 salvem-me galinhas salvem-me a vida por favor não tenho mais não tenho mais vigor oh caraças oh oh como é que isto é possível porque é que ele entrou cá dentro és desgraçado não não vai dormir capítulo concluído novos itens da loja desbloqueados o que é isto ele entrar-me assim dentro de casa e eu a dormir ia querer me morder em isto foi muito muito estranho exploramos o mundo oh eles ainda não aí para prosseguir a história vá para a loja e compre um rifle nós já vamos comprar o rifle antes de eu comprar o rifle posso começar a limpar a casa novamente provavelmente podemos que eu tenha algum dinheiro a não sei que ela custe acima dos cinquenta dos vinte e cinco dólares neste caso e ah eu não irei pedir mas se não custar eu posso só que o mal é que anda-me aqui lobos oh o quadro está-me a aparecer ali com uma caveira alguros na porta eu já limpei a casa toda agora tenho que vender 12 toras de madeira só vendi duas porque eram aquelas que estavam quebrar três toques de árvore para o meu missão agora eu quero ir ali outra vez porque ali havia coisas para apanhar se eu não tivesse sido atacado por aqueles lobos ah é mais uma placa mais duas placas será que eu posso levar a outra placa comigo antes que o dia acabe e comece para aí a aparecer lobos eu não sei se isto vai ser preciso para nós construirmos alguma coisa ou para reparar alguma coisa ali como motociclo ou se dá para vender provavelmente dá para vender mas eu para já não vou vender porque eu não sei qual o produto final para que isto serve eu já vou ver se ali as galinhas já deram ovos eu infelizmente não posso regar ainda os tomates porque não tenho água se calhar tenho que ir buscar água ali aquele laguito olha lá galinha já temos aqui alguns ovos boa quando tu também tens ovinhos também tens ovos tens tens já eu se calhar não devia ter posto isto aqui tão perto da casa porque mesmo que ela ponha como é que eu vou ver isto mas agora olha não há nada a fazer a não ser se calhar mandar aquilo abaixo talvez depois dê para construir outro até lá não sei isto já está e está cheio isto quer dizer que eu amanhã já posso voltar a ter tomates e quer dizer que eu posso outra vez voltar a ganhar bastante dinheiro e eu tenho 49 dólares eu ainda não sei o valor do rifle porque ainda não fui ver o valor dele o que agora também não me interessa primeiro eu quero ir ali aquela casa do ranger que eu quero saber como é que o mapa fica desbloqueado que o mapa ainda parece ser bem grande e eu não sei se isto tem um limite de história se nós quando acabarmos a história quando o jogo sair o jogo acaba ou se nós podemos continuar a explorar não faço a mínima ideia mas sinceramente estou muito curioso o jogo até agora está a ser realmente interessante e a parte dos justos bem tem-me apanhado um bocado desprevenido principalmente quando sou atacado no meio do nada e infelizmente já está a ficar de noite o que é que diz aqui? C2 talvez exista aqui uma cama que eu possa passar cá à noite porque está muito escuro muito, muito escuro mapa da área yeah olha ali a nossa casa gamers parte C2 desbloqueada ah boa boa super interessante isto só vem para aqui para fora e eu continuo a... vou ter que voltar para trás ah o que é isto? mais munições de espingarda vamos agarrar estas munições todas mostra lá a paisagem yeah é deslumbrante e agora vamos ter que ir para a cama e de preferência que nada nos assombre mais um dia mais uma aventura mais uma nada yeah a casa está limpa esta porta continua a não abrir será que eu posso utilizar o óleo aqui? uuuu para ti também vai-te lá embora show ok vamos lá começar nos tomates ok eu tive que vender o coiso e voltar a comprar e agora os ovos bem estão no ar o que se torna muito baixo é isto nos apanhar mas é ficou mesmo muito muito estranho yeah mas agora já dá para chegar aos dois lados e já dá para ganhar um bocadinho mais de dinheiro e com isto eu já tenho 54 dólares com a tomatada toda vamos lá por isto aqui e agora aviso desbloqueou novos itens então vamos lá confirmar que novos itens é que temos primeiro para a casa não temos nada no mento se calhar não há nada disponível ainda na demo na agricultura nós podemos comprar mais sementes de tomates e também podemos comprar um kit de caixa de vendas o que se calhar também custa uma coisa destes o que também não vou comprar a pena e depois podemos comprar barris de água que deve ser para podermos ter água para poder plantar as coisas nos remédios temos alguns remédios que dão velocidade de transporte resistência física velocidade corrida capacidade de carga e potência de arremesso ferramentas bem a arma está aqui mas realmente eu preciso de 100 dólares 100 dólares eu não estou muito longe dos 100 dólares estou a 58 nós podemos fazer já para realizar alguns dos objetivos é já partir estes torres que já estão aqui no chão um já está são pelo menos 3 dois já estão e agora vamos partir esta árvore na direção daqui se calhar aquela ali mais perto era melhor mas olha agora já comecei nesta e pronto os torres já estão vamos lá levar isto eu gosto de levar um a um porque levar dois depois o gajo não corre e fica muito lento por isso não vale a pena bem este objetivo está feito e eu estou nos 94 dólares humm infelizmente só dá um dólar cada uma destas árvores pá isso é que é realmente pena mas eu vou tentar chegar ainda aos 100 dólares no dia 5 por isso se aqui houver pelo menos 6 trancos são pelo menos 3 dólares que eu ganho com isso e ah o jogo não me deixa comprá-la porque será que eu não posso comprar porque eu tenho 100 dólares certos e se calhar tenho que ter sei lá um pouco mais tipo 101 dólares ou 102 bem está quase noite uma mola é o o que vem aí à noite por isso vamos cortar este muito muito pressa e vamos agarrar logo estes dois estão aqui bem perto o que me deve dar mais um dólar ok está vendido devo ter agora 101 dólares não sei o que é que a minha galinha anda aqui a fazer e ah agora já posso comprar então para comprar este item iniciará uma sequência de eventos que culminarão no fim da demonstração tem a certeza que e ah e ah e tenho 30 munições nada nada mal nada mal e agora vamos mas é é que eu estou a ouvir alguma alguma coisa aqui a respirar ui graças ok mas essa porta aqui continua fechada muito bem muito bem muito bem vamos para a cama não está completa atirem 5 latas na pilha de tarefas de madeira leste da casa bacana é de noite deixa-me ir para a cama capítulo 2 o casal doente eu não sei o quanto grande é que é a dema atenção gamers nem sequer sabia que havia vizinhos a pensar que estávamos completamente abandonados de atirar em 5 latas continua aqui as garrafas que nós temos que atirar supostamente são estas aqui que nós temos que apontar e ah isto vai em desgastar munições infelizmente está ali boas munições no chão então temos que dar cabo das 5 latas é isso? ok 2 2 3 4 e 5 muito bem e agora como é que eu carrego isto? mais algum objectivo para hoje? não para hoje já não há mais nada vamos agora é só agarrar oh boa eu não queria disparar o tiro ao lado queria agarrar as munições agora o quadro está invertido e todo tremido eu não sei ao certo o que é que isso quer dizer alguma coisa importante mas o único sítio que eu estou a ver que tenha assim algo que possa ser torcido é a água a água há ali aquele coisa e há aquele coisa do outro lado do lago que eu não sei o que é mas vamos dar lá uma vista de olhos para explorar um bocadito ora será que eu posso entrar? cara qual é a sua história do antigo building? eu esperava que isso foi incrível eu esperava que isso foi um erro eu não sei porque aquelas ainda vão servir mas está certo mas está certo bem pneus pneus não faltam era o que eu ia dizer e munições boa e mais uma placa de metal algumas munições mais eu vou pôr a placa aqui eu não quero andar a carregar com as placas para todo lado ui munições tão boas gamers ou mais ainda ah não tenho mais espaço ai ah não tenho mais espaço oh que pena eu só posso carregar 76 munições extras ao menos trouxe duas placas de metal algumas munições e por acaso sei que existe lá mais uma caixinha de munições em caso se vier a precisar agora eu só não percebo porque é que o capítulo 2 chama-se o casal doente se eu ainda não vi ninguém se calhar tem que ir a algum sítio específico ou então só vai acontecer mesmo à noite quando eu estiver bem descontraído e relaxado bem como já praticamente é noite vamos dormir ok eu te entendi eu te entendi eu te entendi tudo bem e você disse que eles dariam as notícias certo? sim eles disseram que não é ideal mas podemos pegar alguém da oficina de taxa ok ótimo eu não acredito que estamos fazendo isso oh eu acho que ele está acordando oh shh 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 é tudo bem garrett você continua arrumando amor temos um caminho para ir ok ok estamos aqui você escute ele ele vai acordar ele vai acordar ok eu tenho você eu tenho você eu tenho você é tudo bem eu desculpe eu desculpe eu desculpe eu não vou deixar de novo prometes papá? prometes papá? bem foi tudo um sonho eu continuo sozinho nesta casa nem pai nem mãe nem namorado e olha o meu gatinho a carta foi para o nosso pai eu estou tão cansado eu tenho tantos anos eu tenho tantos anos o que vou fazer? talvez sair daqui não fosse uma boa ideia depois de tudo mas eu não posso voltar eu prefiro morrer que voltar mas o que é que aconteceu mas o que é que aconteceu para tu não queres voltar? o que é que foi assim tão trágico? ou será que és responsável por alguma coisa que tenha sucedido na tua vida? oh e vem lá uma tempestade boa bem se vier uma tempestade isso quer dizer que eu não tenho que regar a tua matada? eu agradecer era menos trabalho que eu te tenho a fazer simplesmente chegar ao fim do dia parece-me bem eu acho que elas não andam a a pôr ovos desde que eu as tirei daqui será que eu posso agarrar nelas? se eu vier a pecuário frango eu posso cancelar elas agora onde é que está a outra? ok e agora será que se eu colocar estas mais perto isto já vai começar a dar ovos? porque há dois dias que elas não me dão ovos estas porcas vamos pôr 3 ok está muito muito bem porque agora com o dinheiro que eu tenho 13 dólares ah ah o que é isto? não é Claire? só me faltava estar a alucinar ainda mais não se vão embora Claire? por favor fica a música é realmente muito muito boa neste show gamers deixa eu ver se eu consigo fechar isto desta maneira para estar protegido mais ou menos dos lobos se eu agora puser aqui uma cerca de madeira ela não vai conectar mas eu tenho as minhas dúvidas que os lobos agora possam passar por aqui por isso eu agora posso abrir fechar a porta eu não consigo passar mas consigo saltar espero é que os lobos agora não consigam é saltar também não é? era só o que me faltava agora não sei não sei já estão a fazer trick 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 trum 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 por ovo 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 não ainda não parece o que viu de um urso mas não há ursos mas está aqui uma barraquinha e se ela está na minha propriedade quer dizer que é minha está bem perto da estrada? algum tipo de barracão o que é que o escondes? bem uma placa de metal tirando isso pode servir quase como abrigo mas não há mais nada bem só por curiosidade quanto é que vale vender uma placa de metal? eu tenho 11 dólares 30 dólares? credo lá está eu não sei se elas servem para alguma coisa para além de vender mas se realmente não servirem para nada eu tenho aqui muito muito dinheiro deixa eu ver se eu posso levar todas de uma vez não posso mas posso levar esta não que eu tenha muita coisa mais para comprar a não ser se calhar sementes mais galinhas espantalho para afastar os corvos que até ao momento não foi necessário porque a minha horta também não é muito grande mas vejam bem aquele dinheirinho 161 dólares isto deve ser a maneira mais rápida para nós podermos comprar a rifle agora no jogo final eu não sei se isto vai servir para alguma coisa se servir vai ser pena não poder vender estas peças de metal bem está a ficar de noite se a minha tarefa é simplesmente chegar ao final do dia é o final do dia é o final do dia porque é que está uma árvore na minha pintura como nada aconteceu vamos para a cama seguem-me eu já estive nesta barraquinha não havia lá nada ainda há bocado algo que quero que eu siga até ao galpão eu sei estava lá uma placa de metal o que? o que? o que queres comigo? posso viver aqui em paz? é isso muito para perguntar? estão a ver ali ao fundo ali o que é que lá está à minha espera segue-me fácil dizer fácil dizer é tudo na sua cabeça, Garrett stop being such a little bitch e a Garrett deixa de ser uma little bitch olha, afaste-se mas não olhe por muito tempo vamos para casa vamos para casa vamos para casa segue a estrada Garrett segue a estrada oh oh está aqui alguma coisa carassas um casal de mãos dadas? credo onde é que isto veio? oh carassas é a dela dizer não olhes muito tempo ok 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 não olhes muito tempo não olhes muito tempo não olhes muito tempo credo para eu acho que tipo de disparar não está a fazer rigorosamente nada eu não posso olhar muito tempo mas posso olhar durante um tempinho credo 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 estou todo afiado credo oh credo credo vai para o quarto o quarto é seguro o quarto é seguro oh o que é que se passa aqui? clare clare estou muito desculpa estou muito desculpa estou muito desculpa boa para ti boa para ti oh carassas o jogo completo inclui novas ferramentas plantações veículos e inimigos assustadores 2.5 km de quadrados de terra para explorar criada com muito amor uma história emocionante de mais de 4 horas com um final indescaçível bónus com modo infinito comentários do desenvolvedor e muito mais sinceramente eu gostei realmente muito o jogo e aconselho para quem quiser jogá-lo e eu vou adicionar a minha lista de desejos do steam e acho que tu deverias fazer o mesmo se realmente te interessa mas eu quero é saber a tua opinião o que é que tu achaste da demo do eharvest shadows? diz-me nos comentários e claro se acabaste por gostar eu espero que tenhas deixado o teu like eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso gamers continuem a jogar